que não deu pra mim fazer tudo tá bom, eu coloco obrigado nada, meu amor vamos lá, galera tia Luana já colocou aí a página que a gente vai abrir no livro de arte tia, a gente vai passar um negócio fala peraí, tia, rapidinho eu vou pegar tia, que eu não tenho em drocói, eu posso usar esse lápis aqui, que quer clarinho também pode é pra usar é pra usar tinta você não tem tinta em casa não, a gente não pode usar tinta hoje não tá tia, aqui na minha casa tá cheio de churrasco eu tô até com vontade de comer vamos lá, galera tia você vai usar tinta que dia? é pra atividade que tia Ana passou pra casa, tá? tá é que página é que página? a página é 11 11? eu não tenho o caderno de eu acho que ela é esse 11 eu não tenho o caderno de tia Luana tia Luana tia Luana tia Luana a gente não tem tinta eu não consigo a gente não tem tinta aí pro dever tem um dever tia Luana peraí que eu vou falar com você pelo zap que não tá dando não 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 é verdade pode falar? fala, meu amor eu não eu não tenho o caderno de arte e quando minha mãe chega não dá pra ela buscar porque ela só chega às 6 horas entendi 6 e meia tá vamos lá galera oi oi meu livro de artes encomenda eu vou poder fazer na escola e eu não vou poder fazer tá só preste atenção pega uma folha em branco eu tenho folha aqui pega uma folha em branco e pega o hidrocor tá hidrocor 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 lápis de cor canetinha o que vocês tiverem aí só não pode ser tinta tá tá peguei qual é a frente do livro de é eu saí da sala sem querer caiu a internet tá mas olha só tem um monte de gente falando com a tia Luana não tô conseguindo entender amiga mas eu tô falando de escola não nada de escola eu tô falando de escola nada disso tá bom Manoela Patrícia o que você falou como é que é a frente como é que é a frente do livro de artes é esse compridinho aqui ah tá vamos lá vamos desligar o áudio por favor o câmbio do passarinho tá lindo mas vamos desligar é o seu é o passarinho aqui espera um minuto eu vou pegar a caneta vamos lá galera ô tia desculpa eu achei tá deixa eu abrir na página agora vamos desligar o seu áudio pra tia Luana vou procurar peraí que eu vou procurar olhem aí ó capítulo 2 nós vamos falar hoje sobre o ponto quais elementos visuais predominam nessa obra de arte olhem aí ó o que a gente tá vendo aí eu pensei que era não é não próxima página vamos lá tia qual é a página oi qual é a página oi 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 doze oi oi ah tá ok de arte tá vamos lá vamos lá no início do século 20 alguns elementos das artes visuais como o ponto e a linha passaram a ser debatidos por diversos artistas como os suíços Paul Klee que nasceu em 1879 faleceu em 1940 e Sophie não sei falar esse nome não gente que nasceu em 1889 e faleceu em 1943 e o russo Vassily Kandivski sei lá o que é isso tia a pronúncia certa é o Alice Kennedy nossa ela é demais vamos lá que nasceu em 1866 e faleceu em 1944 em suas obras os pontos além de criar formas tinham a função de indicar movimento e profundidade observem as imagens abaixo olhem aí que coisa mais linda estão vendo a primeira no fundo escuro olhem aí como é linda essa imagem do artista Paola tirou onda com a Tia Luana e falou a pronúncia né e o outro olha esse aqui com fundo mais claro da Sophie que a Tia Luana não sabe falar o nome pintada em 1934 ô Tia oi ligou botou o número do telefone tá vamos ver aí na questão 1 está perguntando em qual está a gente quem está falando quem está quem está falando olha o que está é o Uber lindo show vamos lá questão 1 em qual das imagens os pontos sugerem profundidade na primeira ou na segunda primeira pode ir ao banheiro Tia vai rapidinho obrigada 2 como podemos perceber a gente que a minha avó está no banheiro primeiro na compulsão olhem aqui como que a gente pode perceber estão vendo não parece um movimento isso aqui sim parece que a gente não tem muita falta né parece um braile parece braile vamos lá passando para a próxima página a página 13 meu Deus Tina não tem essa bola aqui eu já vi ela bem lá no planejado tá legal vamos lá nas artes visuais existem dois tipos de ponto o ponto gráfico e o ponto físico olhem aí ó imagem digital composta por pontos gráficos tem vários pontos aqui tá vendo e esse aqui é a instalação artista artística composta por pontos físicos são esferas né ó o ponto gráfico possui duas dimensões o comprimento e a largura é utilizado com frequência em desenhos e pintura o ponto físico existe tridimensionalmente formando esferas e apresenta o comprimento largura e profundidade observe as imagens dessa página tem aqui esse aqui é o ponto gráfico e esse aqui é o ponto físico que parece uma esfera né agora a primeira atividade que a gente vai fazer não é essa aqui já a Luana vai apresentar pra vocês a atividade que nós iremos fazer só um momentinho todos pegando a folha hidrocor ou canetinha quero ver a galera aí soltar a imaginação mas a tia é esse aí que a gente vai fazer tia o que é pra fazer nós vamos fazer um desenho bem bonito só que nós não vamos utilizar linha nós só vamos utilizar pontos tia mas como eu vou utilizar pontos como é que eu vou fazer desenho de ponto não existe existe vamos mostrar pra vocês o desenho da tia Luana tia tem que usar tinta não é hidrocor ou lápis de cor olha o desenho da tia Luana que lindo se você tivesse aula de desenho lá do colégio você ia arrasar tchau tia eu tô sem livro de artes é só você fazer com uma folha meu amor tia isso daí pode fazer qualquer coisa como me deu coco me deu o corpo tia como que a gente vai fazer um desenho de ponto de corpo já tô estressada desestressa aí tchau desliga o áudio tchau vamos lá galera olhem aí o que a tia Luana fez fala pra mim é difícil isso tia não 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 tia pode fazer um peixe numa folha assim você pode fazer peixe você pode fazer árvore calma tia Luana falar pode fazer árvore gente deixa tia Luana falar pô desliga o áudio por favor ó pode fazer flor tia Luana eu quero fazer uma casa com uma árvore pode fazer a casa com árvore só que não pode ter linha e nem pintar tem que ser toda uma pontinha tá bom pontinho colorido eu quero ver as obras de arte que vai acontecer aqui hoje tá sim é pontinho colorido pontinho pode usar um ricor pode usar canetinha tá vamos lá vou usar de giceira pode usar de giceira mas tem que ser pontinha não pode ter e nem pintura é tudo no pontinho o nome agora é relaxinho preciso falar meu amor o nome dessa técnica o nome dessa técnica aí é pontilinho vamos fazer vários pontinhos vamos lá tia eu já comecei a fazer o problema é que eu não comecei a desenhar show vamos lá tia ó o que vocês podem fazer vocês podem fazer o desenho deixa eu falar por favor tia deixa eu falar por favor então o que vocês podem fazer vocês podem fazer o desenho com lápis fraquinho pra vocês saberem qual vai ser a dimensão do desenho de vocês e em cima desse lápis fraquinho vocês podem fazer pontinhos porque aí aquela linha vai sumir ó certeza vamos lá galera tia mas eu não tenho tinta mas não é pra fazer com tinta tia pode fazer com lápis de escrever tia não tem não tem esse azul antes das bolinhas a gente também pode pintar na folha não não é pra pintar não aí por cima faz bolinha de canetinha não o que vai dar a cor são os pontinhos não pode pintar e nem fazer fazer linha é só pontinho tia eu tô fazendo castelo e eu tô em vez de pintar eu tô fazendo pontinho contra o do desenho tia eu vou fazer um molde eu tenho um molde bom tia oi tem uma espécie de pontilismo que é bem legal tia eu vou tentar fazer um coração vou tentar fazer um coração tá eu tô fazendo uma árvore que bonito tia foi você que fez esse desenho não e se você se você tivesse eu ia vir vamos parar de conversar e vamos fazer o dever vamos lá ia ser bem legal olha aqui outra imagem que tia Luana colocou aqui olha que legal toda no pontinho eu vou fazer uma casa agora sem conversa e vamos fazer o dever vamos lá bem bonito botando a imaginação pra fora tem um monte de artista aqui pode fazer a linha curvada não pontinho só pontinho tia primeiro eu tô contornando pra quem com lápis depois vou cobrir com pontinho isso aí pra minha casa a canetinha vai vir vamos ligar o áudio ô tia e a caneta o que que a gente vai fazer com a caneta não tem como fazer pontilhado assim só bolinha vai fazer pontinho tá eu acho que a gente vai demorar um mês igual a gente fez no dever de arte passado eu acho que a gente vai fazer pontinho vai fazer pontinho Obrigado. Oi, tia, mas o bigode você não fez. Quer? Mas o bigode... Já que eu não sei desenhar borboleta, minha tia vai desenhar o molde e eu vou pintar. Tá, calma aí. Não é pra pintar não, amor, é pra fazer pontinho. É, é isso. Mas eu vou usar a canetinha, porque... Tá, tá. Calma aí, gente. Oi, tia, eu vou fazer uma... Não sei, mas não é igual a sua, porque eu vou fazer duas. Tá. Tia, o meu eu fiz um castelo, tava muito misturado, nem sei o que eu tô fazendo. Tia, pode fazer escama? Não, daí a escama, você vai ter que fazer de pontinho, tá? Não pode fazer escama. Pontilhado? Oi? Pode fazer de pontilhado, que é pontinho. Solta a imaginação. Juli, a petita não veio hoje, né? Ô, tia, eu tô soltando minha ativação aqui. Tô fazendo vários pontinhos, tentando fazer um coração. Imaginação. É, qualquer imaginação serve. A sua ativação já está ligada desde a hora que você acorda, minha filha. É, porque eu sou muito animada, não é parceira, sei lá. É, desliga o áudio. Ô, tia, o bigode, esse bigode aí que você fez, não é com pontinho, não? É, mas isso aí nem meu, não, meu amor. Tia Luna pegou da internet. Ah, tá, mas pode fazer esse pontinho? Tia Luna, tia, olha que bonito. Deixa eu te ver, calma aí. Show! Esse desenho aí é tudo de pontinho, mas tem alguns que são bem pequenininhos, só dando zoom que dá pra ver. É. Chegou isso. Beleza. Beleza. Tia, agora eu tô pintando. Tia, agora eu tô pintando. Ah. Mãe? 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 Rapidinho, tá lindo. Não tem inspiração. Papai, vê uma... Tia, olha o meu desenho. Que lindo! Tá, chama aqui. Não sei se dá pra ver. Tia, eu tô pintando. Tia, eu tô pintando. Tá lindo, Giovana? Show! Capricho, hein? Quero ver, bem bonito, hein? Tia, tem desenho de pontinho que pode dar... Que pode deixar o desenho escuro, deixando o pontinho bem pertinho um do outro. E tem outro que pode dar luz, deixando ele um pouquinho separado. Tia, eu tô pintando. Tia, você tá conseguindo me ver? Tá dando pra ver, não, amor. É, a janeta está chata. Mas com certeza está lindo. Vocês capricham? Tia, teve uma coisa aqui que eu fiz de errado que eu rabisquei. Mas conta com deveria. Tem que apagar. Se rabiscou... Aqui, olha. Como que tá? Eu vou botar na câmera aqui. Alta, olha. Ó, não sei se dá pra ver. Tá bom pra ver, não. Eu fui tentar fazer um coração. Tá. Tem que botar... Tem que pontilhar por dentro também, tá? Tá. Vou pontilhar. Olha como tá ficando, tia. Tia, eu vou tentar fazer frutinha de pontinho. Tá. Agora vamos ligar o áudio pro amigo se concentrar no dever. Tia. Não tem, tia. Todo mundo quer ativo agora. Vamos lá. Tia. Tia. Porque a primeira que eu tô pintando é a minha pequena, que é a mais fácil. Depois eu vou pintar grande. Tá. Ficou lindo, Sofia. Vamos lá. Bem bonito, hein? Tia. 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 É pena que não está dando para ver. O desenho está lindo. É pena que não está dando para ver. Eu estou aprendendo, mas eu estou fazendo. Gente, vocês têm que ver o de Ralf. Ralf arrasou o dele. Eu queria ver o tia. Está lindo, lindo, lindo. Pena que eu não consigo mostrar. Mãe, então está me desculpando. Olha o tia. Liga o áudio. Olha o tia. A aula, a tia Luana traz para poder mostrar as obras de arte de Ralf. Cada obra é uma mais linda que a outra. Está arrasando. Está arrasando. Na próxima aula, a tia Luana vai mostrar as obras de arte de Ralf e de vocês. Mas olha, Ralf não está aparecendo na aula. Cada coisa é uma mais linda que a outra. Tia. Tia. Oi. Tem uma pessoa ali que falou o teu nome. Ô, tia. Pode tirar a foto do desenho e mandar para o WhatsApp? Pode tirar a foto do desenho e mandar para o WhatsApp da escola? Para poder mostrar para a tia Luana? Pode mandar para a tia Luana. Manda para a tia Luana que a tia Luana vai fazer uma montagem legal. Vai botar lá no grupo. Eu estou só juntando para poder botar lá no grupo. Espera aí que eu vou aumentar a câmera. Tia, olha como ficou. Calma aí, tia, tia. Que lindo. Agora tem que fazer os pontos por dentro. Eu já fiz os pontos por dentro. Tia, olha o meu. Aqui, ó. Ô, tia, pode fazer ponto? É para fazer ponto. Não, é o que mesmo, mãe? É, mãe? Fazer o... Ligar os pontos. Pode? O quê? Ligar os pontos? Aqui, ó. Não, pode fazer ponto de ponto. Pode, olha. Não, mas de pontinho. É aqui, ó. Bem bonito, ó. Gente, o que derrubou a tia? Ai, caí. E, tia? E tem mais? Ó, tia, pode te mostrar o meu? Pode. Cadê? Maravilhoso. Show. Show de bola. Show de bola. Não. Não, minha. Tinha, eu vou ver a cor do cabelo da minha sereia, ó. Lindo. Oiê. Peraí. Peraí. Peraí, meu. Tá aqui, ó. Olha, você tem um filho, tia Luana. Gente, ninguém sabia, não? Eu sabia. Eu sabia, né? Sim, gente. Você nunca mostrou. Eu já sabia há muito tempo. Quanto gênero já eu tenho? Não, vamos lá. Depois sai só pra ele adivinhar. Não, só pra ele adivinhar quanto gênero já eu tenho. Só pra você falar nove e sai. Não sei. Só ele já adivinhava. Ele já sabe já. Vai lá, vai. Tchau. Onde você fala? Esse é meu bagunceiro, crianças. Não vai de uma aula. Tia, mais do que minha irmãzinha não. Não deve ser. Quê? Mais do que minha irmãzinha não deve ser. Ela deixa a casa de cabeça pra baixo. Mas ela é pequititinha. Esse aqui não. Esse aqui é grandão. Mas é bagunceiro. Tia. Tia. Oi. Eu chego dentro de casa de 10 pessoas. Todo mundo fala assim. Ela é uma lady. Mas sabe que eu não sou uma lady. Tia. Tia. Olha o meu. Eu. Não sei se vai aparecer. Porque tem muito clarinho. Tia, olha. Se tu tá vendo uma árvore. Gente, tá todo mundo falando junto. Já não tá escutando. Não tá entendendo nem aí. Giovana Goulart. Deixa eu ver o seu. Tia. Calma aí. Tá lindo. Agora você pode fazer um sol. As nuvens. Ó. Tia. Tia. Alguém. 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 Me ligou o meu áudio. Não foi Tia Luana, não? Luana tá mexendo. E eu saí da sala. Eu tô com o que me expiçou. Não tem querer. Alguém me ligou o meu áudio. Eu não diria, Tia Luana. Não diria, Tia Luana. Oi. Ô, Tia. Oi. Olha como tá ligado no meu. Vou botar na tela atrás. Eu vou botar no meu desenho, tá bom? Tia Luana. Lindo. Show, Natália. Tia Luana. Tia Luana. Tia Luana, olha aqui. Olha aqui a árvore. Tia Luana. Tia Luana. A árvore. Lindo. Lindo, Ana. Agora vamos fazer o dever. Obrigada. Tia Luana. Tá lindo. Vou fazer uma árvore. Minha mãe me ajudou. Agora vamos ficar quietinho e fazer o dever. Pode escrever no cantinho? Pode. Já acabei, tá bom? Tá. Tia, quem acabou pode botar o nome no charge? Pode. O nome e sobrenome. Tia, o meu desenho tá parecendo que tá todo com catapora colorida. O meu também, mas a tia... Tia, eu já botei o nome lá no chat. Tá. Foi o meu. Ô tia, eu posso... Não dá pra ver o seu? Tá com a câmera desligada? Eu sei. Mas eu ainda não vou... Tia, o meu tá parecendo bem, 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 bem esquisito. Eu nunca vi desenho assim, com um monte de prontinho. Nunca fiz. Não? Então vamos treinando. Uma vez eu fui tentar fazer, eu errei quase tudo. Tá lindo, Sofia Cardoso? Ô tia, eu tentei fazer um coração, mas o coração ficou meio torto. Tem que ir treinando. Tia, eu já botei o nome no charge. Obrigada, amor. Se ficou torto, aí vai crescer tendo mais pontinho contornando. Tô aí. Dicas da Yasmin. Tia, se eu for fazer um pontinho muito grande, aí eu faço um, aí faço outro, aí depois eu vou... Primeiro eu faço um, depois meus dois passam, aí faço outro, aí depois eu faço outro. Viu as técnicas? Todo mundo com técnicas. Pô. Vai. Ô tia, já pode sair. Tia, já pode sair. Minha técnica é só fazer pontinho. Tia, já pode sair. A minha também. É só fazer pontinho, 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 pontinho. Tia, já pode ir embora pra casa? Se for, vai levar falta. Tia, eu quero ir pra casa. A gente tá aqui na escola há mau tempão. Não pode ir pra casa, tia. Mas a gente tá em casa. A gente já tá estudando. Olha que acontece, que você não conhece, Daiane. Não, a gente tá na... A gente tá na escola. Adoro uma conversa. A gente tá na escola. Chega lá atrás. Que conversa! Desliga meu áudio, tia, que eu não tô conseguindo. Tia. Oi, Yasmin. Eu vou abrir aqui agora a minha câmera pra eu te mostrar o meu desenho, pra você ver como que ele tá ficando, tá bom? Tá. Fecha um pouquinho. Lindo! Faz um pouquinho. Faz um pouquinho maior pra você. Ô, tia, eu quero te mostrar. Tá. Posso? Posso, tia? Posso, tia? Posso? Pode. Pode, tia. Olha, lindo, tia. Tá vendo por esse ângulo? Uau! Arrasou, hein? Não, quando a gente vira... Ô, tia. Olha o que ele vira. Ô, de ângulo. Nossa, hein? Ô, tia, hoje a aula vai acabar mais tarde? Hoje a aula vai acabar mais tarde, tia? Olha. Oi. Tia, Sofia Tavares já acabou, Calçomão. Cadê a Sofia? Sofia Tavares, cadê? É Fernando Antunes. Ficou lindo. Ficou triste. Ô, tia, olha o meu. Olha o meu. Ficou. Olha, tia. Ficou show. Eu tinha visto. Lindo, lindo. Não, eu acho que eu coloquei uma metade rosa. Ah, ah. Vários artistas aqui na sala. Quem foca agora? Tia, eu já acabei. Coloca o nome e o sobrenome, deixa eu ver. Ô, tia, eu queria que o bebê de casa... Mota mais pontinhos aí. Ô, tia, eu coloco... Eu coloco, mas é porque meu hidrocon é muito... Você acha, tia? Eu coloco muito, mas fica bom. Ô, tia. Ô, tia. Eu coloco o bebê de casa, eu coloco aqui sempre. Tia, poderia existir uma caneta própria pra fazer um monte de pontinhos. Exato. Tia. Mas existe caneta coloco. É hidrocon. Oi, ó. Então, a caninha própria é só pra fazer assim. Tua, tia. 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 Lindo, lindo. Parabéns. Obrigada. Tia, eu acho que eu fiz mais, mas eu não sei se vai aparecer, hein? Deixa eu ver. Aí. Show. Ficou mais bonito, viu? Aham. Quanto mais pontinho a gente fizer dentro do desenho, mais efeito de cor a gente tem. É como se ele tivesse sido pintado. Tua, tia, depois de fazer esses pontinhos, assim, rosa, e eu vou, tipo, agora eu vou bagunçar. Ah, agora eu vou bagunçar, porque eu vou pegar um monte de hidrocorro e vou ir ali burrifando. Tá bom. Tia, eu fiz dois. Quando alguém falou que uma palavra aí, eu tava passando, eu tava multiplicado. Tão só duas terras no mundo. Tia. Oi. É Nicole. Oi, Nicole. Olha. Ah, toda maquiada ela. Que linda. Tia, quem... Quem já botou o número no chat, pode... pode sair? Pode. Já terminou, pode sair. Tá. Até amanhã às duas. Amanhã. Tia, já posso ir embora da aula? Pode. Tchau. Tia, 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 tia mais forte. Ah, agora ficou melhor ainda, viu? Sim. Não, mas... Ela é convidador. Oi. Ela disse que já pode... Quem não terminou, já está na hora de sair. A gente sai e pode terminar depois? Não. Quem não terminou, continua. Só quem já terminou e colocou o nome no chat. Tá. Tia, tô indo, tá bom? Vai demorar. Vai estudar, hein? Estudar revisões pra avaliação. Ô, tia, olha, tipo, eu vou colocar todos os pontinhos espalhados e, tipo, ele e um espacinho de banco. Beijo. Tia, mãe. Beijo. Beijo, tia. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Vou sair. Vou liberar a câmera pra esse mostralmente. Fica aqui até amanhã. Boa ideia. Terminei. Tia, dá vontade de ficar aqui até amanhã. Tia, terminei. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Eu já terminei. Eu vou pensar mais. Vamos desligar o áudio que tem que escrever ainda. Lindo, Jô. Tia, você já posso sair? Lindo, mamãe. Tia, já posso sair? Tia, já posso sair? Pode. Já tem meu dever. Amanhã, duas horas, hein, Léo? Tá. Beijo. Duas horas. Tô pesada não, tá, meu amor? Tá. Beijo. Beijo. Tia, pode te mostrar, meu? Tô. Tia, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu fiz um pirulito. Arrasou. Muito lindo. Calma aí, deixa eu te aumentar a tela. Lindo, Dai. Tô lindo. Obrigada. Tia, eu coloquei mais pontos ainda. Show. Quanto ponto a gente coloca? Mais um postar, fica um preencheado. Aham. Tchau, tia. Tchau, gente. Tia. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, hein. Tia. Tia. Oi. Olha só meu desenho. Lindo. Acabou de fazer tudo? Sim. Show. Sim. Olha só o que ele tá ficando. Que lindo. Que lindo, Sofia. Alô, já acabou? Já. Quem já acabou pode sair. Não. Não, não. Não, não. Pode ficar. Deixa eu ver, Gi. Amai. Tá parecendo muito real. Tá parecendo... Lindo, Gi. Tô lindo, Gi. Tô lindo. Arrasou. Colocou o nome lá no chat? Show. Botei. Beijo. Tia, você sabe quem ainda tá aí? Pronto. Botei. Beijo. Tia, você sabe quem tá aí? Sei. Pode sair já, tá? Quem acabou já pode sair. Eu tô aqui. Tchau. Tchau. Até amanhã às duas. Tchau. Tia, só pra eu ir mais rápido, pra pintar o céu, olha o que que eu fiz. Juntei três na mão e fiz isso na minha. Eu vi você fazer. Tô legal. Olha como ficou. Tô lindo. Seu de Carol, ó. Estão lindos. Agora eu vou fazer um outro que você pediu pra fazer, tá bom? Rapidinho. Já já eu vou desligar. Você deixou... Onde é isso? Eu queria colar em algum lugar. É um só, Carol. Eu sei que é um só. Mas é pra colar em algum negócio? É por causa que eu não fiz o... Não, não é pra colar, não. É por causa que eu não fiz o outro que você pediu pra fazer. Mas o outro é com tinta. Tia. Tá bom? Tchau, tia. Tchau. Tia. Tia, já saiu? Pode, saiu. Eu não falei. Eu não falei alguns minutos ou algumas horas atrás que eu iria falar aqui no final da aula. Tia, olha quem acordou.